Mais um jogo de futebol chega às telas dos PCs. É o Kick-Off 98. Há muitos uniformes para serem escolhidos e também muitos jogadores. A aproximação do estádio é muito boa, muito bem feita. E os gráficos são cristalinos. Apesar dessa boa característica, a jogabilidade não é boa. E o jogo fica devendo muito se comparado a outros clássicos do gênero, como FIFA 98, ou um game de console, como International Superstar Solo. Os controles, apesar de responderem com precisão, não são muito simples. Leva algum tempo para você se habituar. Mas geralmente em jogos de futebol é assim. Apesar de ter gráficos bem definidos, as animações do Kick-Off 98 não são lá essas coisas. Mas, numa cabeçada, a cabeça do jogador nem encosta na bola. Isso é meio estranho, né? Com alguma prática, você acaba conseguindo um golzinho. Os programadores também não quiseram ter muita criatividade na hora das comemorações. Mais uma boa jogada, um golaço e a mesma comemoração. Tchau!